Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Quais são os motivos de um cachorro, desse cachorro, dele ter uma ansiedade? De ele ser ansioso? Primeiro, algumas coisas vão influenciar. Falta de gasto de energia pode sim influenciar um cachorro ter uma ansiedade. Falta de rotina pode sim influenciar esse cachorro a ter uma ansiedade, a ser ansioso. E estresse, tá? Como que você vai identificar? Ah, estresse. Então, falta de gasto de energia, falta de rotina e falta de... e estresse. Como estresse? O que que pode ser? Então, gente, falta de gasto de energia vocês já sabem. Falta de rotina vocês já sabem o que é. E o que que pode gerar estresse pro nosso cão? Várias coisas podem gerar estresse pro nosso cão. Um ambiente pobre, tá? E quando a gente fala em ambiente pobre, não é um ambiente ruim, tá? Não é um ambiente, ah, putz, pobre, tem que ter o pote, tem que ter isso. Não, é um ambiente que não tem estímulos pro cachorro. Isso pode gerar uma ansiedade pro cachorro, tá? Uma rotina pobre, o que que é uma rotina pobre? É uma rotina que o cachorro não tem rotina. Uma rotina pobre, uma rotina sem rotina. Não tem horário de passeio, não tem horário de alimentação, não tem horários de brincadeira, não tem horário de enriquecimento ambiental. E o outro ponto que pode gerar estresse, que pode gerar uma ansiedade, é o estresse. É um cachorro que tá sempre vivendo em um nível de estresse alto. Quando a gente, quando falamos de nível de estresse alto, estamos falando também de cortisol. Produção de um hormônio, do hormônio do cortisol. O que que é produção do hormônio do cortisol? O cortisol é o pior hormônio que podemos produzir no nosso corpo, assim como os cães. Então, o aumento do cortisol, aumento do estresse, que pode levar à ansiedade. O que leva ao aumento de estresse? Excesso de broncas, cachorro ocioso, cachorro preso, latidos excessivos, cachorros mal educados. Tudo isso vai levando o cachorro a um estresse alto. Levando esse cachorro a um estresse alto, ele vai produzir muito mais cortisol, e ele vai ter uma ansiedade, que é uma disfunção, podemos chamar de um desequilíbrio, desequilíbrio ali dos seus neurotransmissores. Alguns pontos que podem mostrar, ou que nós mostramos, pra que você aí que tá me assistindo, tenha noção se o seu cachorro tem uma ansiedade ou não. Ele pode ser um cachorro hiperativo. O que é a hiperatividade? Vou abrir pra perguntas no final, tá bom, Zeca? O que é a hiperatividade? Aquele cachorro que tá todo mundo, aí brinca com um negócio, aí brinca com outro, aí pula daqui. Um cachorro hiperativo, ele pode sim ter um grau de ansiedade. Outro sintoma que pode trazer ali um grau de ansiedade, cachorros alérgicos. Cachorros que têm alergias, muitas alergias, então eles sim também podem ter ali um grau de ansiedade também. Uma coisa acaba ligando com a outra. Sabe quando eu falo pra vocês, o sintoma que você me traz não necessariamente é o seu problema. Às vezes o seu sintoma é só uma ponta do iceberg da causa. Então às vezes você pega um cachorro ali fazendo um atendimento. Ah, um cachorro que tá demonstrando sinais de ansiedade. E a hora que você começa a perguntar e a pesquisar, você descobre que aquele cachorro também é um cachorro alérgico. Extremamente alérgico. Então ó, tá vendo? Uma causa tá levando a outro, a um sintoma, que é o sintoma de ansiedade. Mas obviamente que não é só isso. Então geralmente todos esses pontos que são falados, que eu vou falando por aqui, então que nem hiperatividade, alergia, excesso de lambeduras, falta de apetite. O que mais? Um cachorro agressivo, ele também pode ser ansioso. Não necessariamente ele vai vir sozinho. Tá? Então eles são sintomas que geralmente eles vêm juntos. Tá? Então o cachorro que tem, ele é alérgico, ele também tem muita lambedura, ele também se auto-lame bastante. E ele tem falta de apetite. Então vamos supor, ó, a gente tem três sintomas pra falar que esse cachorro tem uma ansiedade. Que esse cachorro é ansioso. Então é difícil vir sozinho. Tá? Os outros sintomas que também nós podemos falar, podemos falar que esse cachorro tem excesso de latidos, cães com excesso de latidos podem sim, e aí, de novo, quais são os outros sintomas? Só tem excesso de latido? Então ele é um comportamento inadequado, ele não chega a ser uma ansiedade. Agora, tem excesso de latido? Tem medo? Que mais? É alérgico? Opa! Já acendi uma luz aqui na... Opa! Excesso de latidos? Alérgico? Com medo? Agressivo? Opa! Falta de apetite? Opa! Você já vai montando aqui o seu quebra-cabeça. E muitos desses cães que têm ansiedade também, eles têm comportamentos estereotipados. O que é um comportamento estereotipado? É um cachorro que ele fica num quadrado, vamos supor que ele tá ali na sua casa, você tem um quintal, e ali na sua casa ele tem uma hiperatividade, e essa hiperatividade leva ele a ter um comportamento estereotipado, que é, ele encosta numa parede, encosta na outra parede e bate no portão. Encosta numa parede, encosta numa parede e bate no portão. Então ele tá tendo um comportamento hiperativo e estereotipado, que é um ciclo. Então gente, o que você pega? Cara, o Rafa colocou esse conteúdo aqui pra mim, jogou esse conteúdo pra mim, o que eu faço? Pô, anotei aqui, peguei, assisti a live de novo. Pô, Rafa, peguei um caso aqui, ou então o meu cachorro tem isso aqui, Rafa. Outra coisa que a galera também peca bastante. Às vezes, sabia que o xixi e o cocô no lugar errado pode ser um sinal de ânsia? Que idade? Seu cachorro também pode apresentar ali a ansiedade, tá? O que mais tem aqui? Ah, e às vezes um olhar fixo. Sabe aquele cachorro que tá olhando pro nada? E às vezes a gente fala, nossa, será que esse cachorro tá vendo espírito? Quem nunca pensou isso, né? O cachorro tá ali, ó. Então ele tá olhando pro nada. A gente pode, podemos falar que isso é um comportamento estereotipado. Não. Olhando pro nada. Isso também é um dos sintomas que causam aí a ansiedade em cães. Beleza? Lembrando, mais uma vez, se você sair daqui com a cabeça do seguinte, a ansiedade está ligada a medo, a desconforto, a preocupação, a angústia, eu já tô feliz. O resto, cara, não é a ansiedade. Ah, meu cachorro fica ansioso quando pega a coleira. Não é a ansiedade. Ah, meu cachorro fica ansioso quando pega a comida. Não é a ansiedade. Meu cachorro é ansioso que quer brincar com outros cachorros. Não é a ansiedade. Pode ser felicidade, pode ser êxtase, pode ser estar em êxtase, pode ser um milhão de outras coisas. Mas não é a ansiedade. A ansiedade está ligada a esse sentimento ruim. Ruim. A ansiedade está ligada a isso. E quando nós temos cães com esse tipo de problema, esses cães vão apresentar alguns desses comportamentos aqui que eu já apresentei, já mostrei pra vocês.